Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Cida, eu moro aqui na Alemanha e esse é o nosso canal Artes e Flores. Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês as minhas mudinhas de agave, como estão desenvolvendo, super lindas, esta agave é uma espécie... Antes aí da gente começar a falar sobre estas meninas, eu gostaria de pedir para você aí, deixando seu like, comentar, compartilhar, que tudo isso é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa espécie de agave, né? Eu tenho aqui uma tequilana e também tenho uma variegata americana, que é muito bonita aí por sinal, né? Mas hoje nós temos uma curiosidade sobre as tequilana. Essa espécie é uma tequilana comumente conhecida como agave azul, que por sinal é muito linda, né? É uma espécie de planta do gênero agave. É um importante produto econômico do estado mexicano, da cidade de Jalisco, não, do estado de Jalisco, devido a seu papel como ingrediente principal na fabricação, sabe do que, gente? De tequila. Tequila, todo mundo conhece aí, é uma bebida alcoólica muito conhecida aí no mundo inteiro, apreciada, né? Aí no mundo inteiro. Então essa é a planta que faz a tequila. É uma planta aí de porte muito grande, suculenta e muito atrativa também nos jardins. Mas ela é mais usada mesmo aí no México pela sua produção para fabricar aí a famosa bebida tequila. E eu adquiri essas meninas há mais ou menos um ano e meio, eram mudinhas aí, muito minúsculas. Eu nem sabia que elas iam sobreviver aqui. E hoje eu acabei descobrindo também que é uma planta aí super resistente ao frio, né, gente? Como vocês sabem, aqui faz muito frio. Ainda elas não são colocadas lá no jardim, mas você pode colocar dentro de casa. Mas por ela ter um porte muito grande, é meio impossível, é meio complicado mesmo manter, né, elas dentro de casa. Mas quando você tem só um ainda dá, se você tem um pouco de espaço, vale a pena para poder estar protegendo, né? Ela da geada, do frio extremo, porque aqui é muito frio mesmo. Então eu tenho uma mini estufa onde eu guardo todas as minhas suculentas. Antigamente eu guardava tudo dentro de casa, agora não estou fazendo mais isso, é muito trabalho. Ocupa, estava ocupando muito espaço. Mas hoje eu já tenho uma mini estufa que me ajuda muito, muito mesmo. Quando eu vejo que está muito frio, muito extremo. Frio extremo mesmo, eu coloco um aquecedor para conseguir aí, tá? Para as meninas conseguirem passar o invernão, né? Mas essa planta aí é muito linda, muito bonita. Eu estou muito feliz que ela esteja se desenvolvendo super bem aqui no meu jardim. E para você aí sortudo que vive num país tropical, que tem sol o ano inteiro. Então vale a pena aí estar decorando o jardim com essas meninas, porque elas não são, não precisa de muita água, né? É uma planta suculenta, que não exige muito, gosta de sol pleno. Quanto mais sol, melhor. E quanto mais sol, elas ficam mais bonitas. E para você que quer cultivar em vasos, eu te aconselho um substrato para suculenta, bem drenável, né? Que elas também não gostam de muita água. E molha, no verão você pode molhar aí todos os dias, se tiver muito seco, mas no inverno tem que limitar aí as regas por causa do apodrecimento. Então você só coloca aí para mim nos comentários. Você sabia que essa planta é uma planta de fazer tequila? Aquela bebida deliciosa? Então deixa aqui nos comentários para mim, para mim saber se você já conhecia, tá bom? Então pessoal, era esse o vídeo que a gente tinha para hoje, mas para compartilhar mesmo aqui as minhas agaves, que estão desenvolvendo. Eu acho que eu tinha mostrado quando elas eram bem pequenininhas, né? E elas estão aí crescendo e eu não tinha mostrado ainda. Então, vim aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço aí para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!